Salve Elite! Hoje um vídeo completamente diferente. Na realidade, é um convite para participar do sorteio para jogar Caos Online, o novo MOBA Downgame. Eu vou sortear 3 keys para o Closed Beta do game. O resultado do sorteio sai dia 24 deste mês, o período de inscrição para quem tem as keys vai até dia 25. O Closed Beta estará disponível para download dia 28 e o Open Game Beta é previsto para dia 5 de junho. Para participar do sorteio, é só curtir as páginas que estão aí na tela e a página da OnGame e se inscrever no meu canal, é claro. Para mais informações sobre o game, vai estar o primeiro link aí na descrição, o link do site do game mesmo, lá no site da OnGame, a página do game no site da OnGame. Qualquer coisa, é só olhar lá que está tudo melhor explicado. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo e participa dessa porra, meu jovem. Tchau! Ajoelhe-se!